Jornal da Manhã. Dezoito às dezenove horas. Tá todo mundo entrando nessa onda. Entrando nessa onda. Onda Oeste. Aqui é bem melhor. Onda Oeste. CYX quinhentos e quatro. Canal duzentos e sessenta e dois. Na sua frequência. Cem vírgula três FM Rádio Onda Oeste. Em Minas Gerais. Transmitindo em tempo real. Para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de filme. Na região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas vinte e nove minutos. Hoje é segunda-feira, dia doze de novembro. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos. Bom dia, Edgar. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Polícia militar alerta para golpe em comunidades rurais de Piuí e Vargem Bonita. Acidente de trânsito tira a vida da secretária de saúde de Formiga. Vice-governador Antônio Andrade continua preso. Em nota, ele afirma que é inocente. Prefeitos vão ao Tribunal de Justiça pedir socorro pela falta de repasse do governo de Minas às prefeituras. Abaixo assinado na internet já passa dos dois milhões de assinaturas contra o aumento do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM mandando sua sugestão flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp. Trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. No Jornal da Onda, notícias regionais. Oito horas trinta e um minutos e a gente começa esta edição do Jornal da Onda falando de mais um golpe que está sendo aplicado aqui na região no município de Piuí e também de Vargem Bonita. O sargento Saulo, comandante do destacamento da Polícia Militar de Vargem Bonita, explica o modo operante de um casal que visita as propriedades rurais se passando por videntes. Ele a eles, né? Os o casal ameaça a vítima e exige dinheiro. Vamos ouvir o áudio do sargento Saulo da polícia de Vargem Bonita. Eu tô fazendo esse áudio aqui, cês podem espalhar ele, os seus contatos, principalmente pra os amigos, familiares de vocês da zona rural, tá? Tem um casal, é um homem alto, claro, olhos claros, pesa mais ou menos uns cem quilos, é um pouco cabelo, cabelo grisalho e a mulher é uma mulher magra de mais ou menos um metro e sessenta, se veste como cigana. Eles se intitulam vendedores ambulantes de panelas e roupas de cama, ok? Eles chegam na fazenda, começam a puxar a língua do pessoal e de forma perspicaz, eles começam a falar sobre a vida pessoal deles, até que eles contam a vida pessoal, depois a mulher fala que é que é evidente e fala que os problemas que a pessoa está passando é por causa de algum trabalho de macumbaria que foi feito, que ela pode fazer. Depois que ela faz, que ela conquista, né, a confiança das pessoas, faz os trabalhos dela lá, ela passa a exigir dinheiro, certo? Passa a exigir dinheiro e começa a ameaçar as pessoas depois, até que as pessoas pagam. Aconteceu no nosso município, na região da confusão, tá? Eu acabei de registrar ocorrência e esse pessoal, ô tá andando, ô tá andando em uma Ford Ranger prata, certo? Uma placa de ribeirão preto, cabine dupla, quatro por quatro e da outra vez que eles foram na fazenda, estavam num monza tubarão azul. Se vocês virem esse veículo, esse esse casal, aciona a gente. O homem tem aparência acima de sessenta anos, certo? Aciona a gente pra gente possa abordar esse pessoal e qualificar eles. Porque só na na região ali da confusão, no município de Pinhuí também, na zona rural, eles já tentam, já aplicaram esse golpe mais de uma vez. Pode espalhar o áudio, pode avisar o pessoal, nós estamos à disposição, precisamos da ajuda de vocês pra identificar esse pessoal. Eles se identificam como Mayra e Estevam e tem um sotaque eh castelhano, ok? Pessoal puxado pro lado do do Rio Grande do Sul, né? Às vezes até forçam eh o sotaque pra aparecer mais com a linhagem de ciganos, certo? Então aciona a gente aí, qualquer novidade vocês tiverem aí, tá bom? Oito horas trinta e quatro minutos, um acidente de trânsito tirou a vida da secretária de saúde do município de Formiga e do motorista quando eles voltavam para Formiga após participarem de uma reunião em Divinópolis. De acordo com informações da polícia rodoviária, as vítimas estavam em um carro que se envolveu na batida com uma van próxima a uma curva perto do distrito de Betânia em Pedra do Indaiá. Os ocupantes do carro ficaram presos às ferragens e morreram no local. As causas do acidente ainda não foram, não vão ainda vão ser investigadas, mas o corpo de bombeiros aponta que a chuva pode ter contribuído com a batida. Com o impacto, o carro da Prefeitura de Formiga ficou destruído e os bombeiros tiveram que usar equipamentos especiais para retirarem os ocupantes. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Oito horas trinta e cinco minutos. E por falar em acidente de trânsito, o secretário de saúde da cidade de Lagoa da Prata, Geraldo Almeida, depois que esteve presente em Carmo do Cajuru, no velório da secretária de saúde de Formiga, também sofreu um acidente de trânsito. Quando voltava para Lagoa da Prata, pela rodovia que liga Santo Antônio do Monte, a Lagoa da Prata, por volta das oito horas da noite, o secretário de saúde sofreu um acidente ao bater o veículo em uma árvore. A vítima teve uma pequena fratura na perna esquerda e já saiu do hospital. Oito horas trinta e seis, acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café alápica, a bebida dura sessenta quilos, é cotada em Varginha, quatrocentos e quarenta e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e quatro e trinta. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a setenta e oito e dezesseis. A rouba do boi gordo é cotado em Araxá a cento e quarenta e um reais. As informações são do site AgroLink. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa, ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. Oito horas trinta e oito minutos. Olha, participe do nosso jornalismo, mande sua mensagem curta de voz ou vídeo. Você pode filmar o que está acontecendo na sua rua e no seu bairro. Se preferir, mande seu questionamento sobre os assuntos do jornal, enviando sugestões, críticas e elogios. Não se acessa, diga seu nome completo e de que bairro ou cidade está falando. Mande para o nosso WhatsApp, trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Oito horas trinta e oito minutos, o vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, continua preso desde a última sexta-feira, quando foi preso na operação Capitu da Polícia Federal. Antônio Andrade foi preso acusado de participar de um esquema de favorecimento a grandes frigoríficos, quando era ministro da agricultura. Segundo a investigação, ele recebia propina para ele, membros do ministério e deputados MDBistas. Ele está preso temporariamente em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por cinco dias, prorrogáveis por mais cinco e, segundo autoridades da investigação, pode ter a prisão transformada em preventiva sem prazo determinado. Em nota, por meio da assessoria, o vice-governador afirma ser inocente. Ele declara não ter realizado, quando esteve à frente do Ministério da Agricultura, nenhum ato em benefício do grupo JBS ou mesmo ter recebido qualquer vantagem indevida e que renunciou ao seu sigilo bancário e fiscal, disponibilizando à justiça suas declarações de bens e de seus familiares. O vice-governador, por meio de nota, esclarece que não é verdade que tenha sido indicado para os cargos de ministro e de vice-governador, por força de quaisquer interesses escusos, mas sim porque possui trinta anos de vida pública, com passado limpo e uma história de dedicação na busca do bem comum. Agora são oito horas e quarenta minutos. Diretores da AMM, a Associação Mineira de Municípios e Vários Prefeitos do Estado de Minas Gerais, bateram na porta do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O objetivo foi foi pedir socorro ao judiciário diante da crise financeira enfrentada pelos prefeitos, devido ao não repasse de recursos por parte do governador Fernando Pimentel. É o que explica o prefeito de Moema e presidente da AMM, Juvan Lacerda. Então, hoje estivemos aqui no Tribunal de Justiça, em Belo Horizonte, um grupo de prefeitos, a diretoria da associação, apresentando os oitocentos e cinquenta e três municípios de Minas, pra poder pedir um socorro ao judiciário mineiro, porque cada prefeito tá tentando fazer na sua cidade um milagre pra poder pagar em dia, mas muitos já não tão conseguindo pagar o salário das professoras, tem prefeitura que não tá pagando desde agosto, outras já tem dois meses, outras tem três meses e até o final do ano vão ser noventa por cento das prefeituras não vão tá pagando, porque o governo do estado, além de reter o Fundeb, que desde abril ele tá retendo, que é o fundo de educação eh básica pra poder que banca o salário dos professores, ele agora também tá retendo o ICMS total dos municípios desde setembro, então inviabilizando, a culpa não é do prefeito, não é da prefeita, a culpa é do governo do estado que fez um rombo no estado e tá pegando dinheiro dos municípios pra poder corrigir uma falha dele e que não é nossa, então precisamos nesse momento dar as mãos, nós já pedimos socorro ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, fizemos diversas ações e tamo aqui hoje no Tribunal de Justiça pedindo socorro ao judiciário, pra que mais do que pegar o que ele já pegou nosso e devolver pros municípios, mas que daqui pra frente ele determine que ele não confisque mais esse dinheiro, pra que os prefeitos tenham a condição de manter as atividades, tenham a condição de pagar em dia pelo menos o salário do servidor, porque é pra isso que nós estamos querendo aqui, nós tamo aqui, os prefeitos tão lutando, o prefeito aí da sua cidade tá lutando pra poder transformar essa realidade, de um problema que não foi causado pelo prefeito, mas que nós tamo aqui lutando pra poder corrigir. A situação do governo de Minas Gerais é grave, mais de trezentas prefeituras já ingressaram com ações judiciais contra o estado de Minas Gerais, com auxílio da AMM, para recebimento dos repasses atrasados do ICMS, IPVA e do Fundeb. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes, disse estar sensível às dificuldades dos gestores municipais, mas que a função do Poder Judiciário está limitada aos parâmetros da legislação. O presidente do Judiciário Mineiro ouviu manifestações de vários prefeitos, todos lamentando a falta de recursos para cumprir as obrigações básicas. Oito horas e quarenta e três minutos. E a população sofre os efeitos da crise que atinge os municípios mineiros por causa do atraso nos repasses de recursos constitucionais pelo governo do estado. A situação é mais grave nos municípios menores, de regiões mais carentes como o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha, onde os chefes do executivo anunciam a demissão de contratados, interrupção do transporte escolar e a suspensão de serviços básicos, como o atendimento à saúde. Por causa do quadro dramático, já existe até prefeito no interior de Minas pensando em renunciar ao mandato. Os prefeitos ensaiam até mesmo uma greve com a paralisação dos serviços. O movimento é puxado pelas cinquenta prefeituras do consórcio intermunicipal multifinalitário da área mineira da Sudene, Simans, que estão dispostos a paralisar as atividades da administração municipal para protestar contra a falta de recursos. Oito horas quarenta e quatro minutos, até parece que nós estamos vivendo em um filme de realidade virtual, algo de Hollywood, mas não, está acontecendo aqui na nossa porta, na porta da nossa cozinha, essa situação grave que os prefeitos de Minas Gerais estão enfrentando. Então, você cidadão que tem consciência, deve entender essa realidade por qual o município passa. Dívidas do estado com o município, por exemplo, Piuí, segundo a informação do prefeito Deco recentemente, o estado deve para o município de Piuí algo em torno de treze milhões de reais. É um valor muito alto que faz uma diferença muito grande no serviço público para a população e isso impacta diretamente quando você precisa de um remédio, na manutenção de uma rua, por exemplo, no serviço de saúde, seja qual for. Então, é preciso ter esse entendimento e muitas prefeituras, como nós estamos relatando aqui diariamente no nosso jornal, não vão conseguir pagar o décimo terceiro salário dos funcionários. E como que fica isso? Edgar, uma ressalva e um ponto que às vezes as pessoas ou a população critica o prefeito. Quando é para criticar, igual o nosso jornalismo é feito A, B. Tanto lado B, tanto lado A. E a população às vezes critica o prefeito, ah, o prefeito não está fazendo nada, mas realmente está complicada a situação de se fazer algo porque o dinheiro não vem. Às vezes, ah, está faltando isso, está faltando aquilo, porque realmente o Deco fala, está fazendo pouco, ficou muito. Sim, e quando você fala em criticar o prefeito, nós não estamos se restringindo ao prefeito Deco de Piuí, não. Nós estamos falando aqui numa situação muito mais ampla, né? De trezentas, trezentos municípios, ou seja, são trezentos prefeitos em Minas Gerais que passam por essa situação. Então, quando as coisas estão normais, se o dinheiro do governo do estado estivesse chegando às prefeituras, normalmente, como sempre, estivesse acontecendo algo de ruim na cidade, em vários setores, tudo bem, vamos cobrar do prefeito da cidade, vamos criticar ele, né? Fazer com que eles realizem as situações, as obras, os serviços que devem ser realizados. Agora, é uma situação que fogem do controle dos prefeitos. Aí, anunciamos agora que o presidente da M&M está recorrendo ao Tribunal de Justiça, pedindo socorro. Então, se não bastasse, não bastasse os salários fracionados dos servidores do estado, agora, qual o risco da prefeitura, as prefeituras, não pagarem em dia o salário dos funcionários? E a prefeitura que estiver conseguindo fazer isso, é porque está tendo uma gestão eficiente e conseguindo equilibrar, mesmo com todas as dificuldades, né? O pagamento dos salários funcionários em dia. Então, torcemos para que isso seja revertido ainda nesse final de ano, é uma situação que extrapola, né? São, são na casa aí dos bilhões que o governo deve aí para os municípios, então, teremos que ter um pouco de paciência por parte do cidadão, mas não deixar de cobrar, de estar em cima, procurando saber como é que está essa realidade aí, nós vamos estar sempre informando, é uma situação lamentável que acontece no estado de Minas Gerais. Oito horas, quarenta e sete minutos. Você está ouvindo Jornal da Onda. Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. A Onda Oeste FM é som e imagem. Imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia, cem vírgula três. Vírgula três. Essa onda pega. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Oito horas e quarenta e oito minutos, outra, outra notícia lamentável que nós estamos noticiando aqui no Jornal da Onda é sobre o aumento do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal que foi aprovado aí pelo Senado Federal. Na semana passada, nós noticiamos que o Senado Federal aprovou o aumento do salário dos ministros do STF. Os salários passam dos atuais trinta e três mil para trinta e nove mil reais, com impacto direto de seis bilhões de reais por ano nas contas nacionais. Agora, a situação cabe ao presidente Michel Temer sancionar ou não a lei. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse que se fosse Temer vetaria o aumento. Eu falei antes da votação que é inoportuno. O momento não é esse para discutir esse assunto. O Brasil está numa situação complicadíssima. A gente não suporta mais isso aí, mas a decisão não cabe a mim, está nas mãos do Temer. disse Jair Bolsonaro. O partido novo também reagiu ao aumento do salário dos ministros do STF. O partido criou uma petição online para pressionar o presidente Temer a barrar a proposta. Na página do Facebook da Onda Oeste FM, você encontra o link, caso deseja assinar esta petição contra o aumento do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Acesse facebook barra Onda Oeste FM oficial. Oito horas quarenta e nove minutos, acompanhe agora a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta segunda-feira, doze de novembro, a previsão para Piuí e região é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, a probabilidade é de sete milímetros de chuva. A temperatura varia entre dezessete e vinte e oito graus. A umidade relativa do ar pode variar entre cinquenta e quatro a noventa e oito por cento. As informações, as informações são do site Climatempo. Oito horas cinquenta e um minutos, você está ouvindo aí de fundo, um grande clássico da música popular brasileira, entre a serpente e a estrela de... Zé Ramalho. Zé Ramalho. E a música tema da nova novela das nove da Rede Globo, o sétimo guardião. As atenções estarão voltadas para a região da Serra da Canastra, onde foram gravadas as primeiras cenas da novela que começa hoje, dia doze de novembro. A Roseli esteve lá durante as gravações e pôde acompanhar um pouco do que foi gravado, não é Roseli? Sim, estive mesmo, Edgar, e a gente espera aí ansioso, né? Porque Cerro Azul, né? Que foi gravado lá em cima na Lavrinha e com certeza vão ser tomadas lindas, né? Porque a região ali é muito linda e com certeza vão ser lindas tomadas, cachoeiras e com certeza vai atrair muitos visitantes para essa região. Zé Ramalho. Inclusive já tem gente aí, Roseli, tirando foto lá na plaquinha, Cerro Azul. É, mas isso que é o importante, o quanto isso vai ser bom para o crescimento ainda e a divulgação ainda mais dessa região turística que nós pertencemos aqui, né? Tanto Serra da Canastra como Lago de Furnas. E por falar na Serra da Canastra, ontem no Globo Esporte teve um especial também sobre a Serra da Canastra, um esporte de aventura ali nos quênios da Canastra. Então tá no site da Globo aí, vamos colocar na nossa página no Facebook, mas é uma região muito atraente, né? Do ponto de vista turístico, pelas belezas naturais e tá aí uma novela das nove da Rede Globo, uma das maiores audiências da televisão brasileira. É a novela que a Rede Globo exibe logo após o Jornal Nacional e tá aí com foco pra nossa região, que é a Serra da Canastra. Então hoje começa hoje, após o Jornal Nacional, todas as atenções voltadas aí pra gente conhecer Cerro Azul. Cerro Azul. E os próprios atores, né? Ficaram apaixonados. O Bruno Gagliasso, o José Loreto, o Antônio... Inclusive teve tomadas ali perto da cidade também, né, Roseli? Sim, de Vargem Bonita, né? Vargem Bonita foi ali o suporte pra eles, né? Eles ficaram hospedados em Vargem Bonita e todos teve ali também os... O pessoal que trabalhou ali os... É... O pessoal que foi... Da equipe técnica. É, não, a equipe técnica não. Foram os... Os coadjuvantes, né? O pessoal que trabalhou ali, que fez... Fez um... Fez uma participaçãozinha, né? Que foi... Ah, exatamente. Os da cidade. Eu esqueci o nome que dá nisso. Também me fugiu aqui agora. Mas eles... Foi o pessoal de Vargem Bonita que trabalhou. Então, assim, foi muito legal. Antônio Graça, que realmente é uma graça. E todos eles ficaram apaixonados com a região. Fora que a gente já conhece o... O tanto que o pessoal da região é hospitaleiro, né? Então, eles com certeza vão voltar aqui, porque vai haver mais gravação na... Na região. Inclusive eles remontaram... São os figurantes. Isso, os figurantes foram todos da região aqui da Vargem Bonita. São pessoas moradoras de Vargem Bonita, né? Que participaram, né? Das gravações da novela como figurante. Aquela pessoa que passa pela rua, fica conversando ali com as pessoas, né? Esses mesmo. Eles fazem um trabalho fotográfico e de imagens também, que eles remontam lá no estúdio da Globo. O mesmo cenário que eles gravaram. Então, eles remontaram a parte da Serra da Canastra e também lá da parte de Vargem Bonita, as ruas. Então, eles montam lá e fica parecido mesmo. Mas ainda vão voltar pra gravar novamente. Alguma coisa que tem que refazer. Porque eles não poderiam ficar com o cenário montado todo aqui, porque fica muito caro. Mas ainda vão voltar pra gravar algumas cenas durante a novela. E ontem, assistindo ao Fantástico, um dos grandes protagonistas dessa novela é um gato. Sim. Um gato preto. O sétimo guardião. O sétimo guardião. Oito horas, cinquenta e cinco minutos. Oito horas, cinquenta e cinco minutos. E a sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua. Ligue ou mande um WhatsApp para o número trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. A gente volta amanhã às oito e meia com mais uma edição do Jornal da Onda. Agradecemos a sua participação e a sua audiência. Um bom dia e uma excelente semana abençoada pra todos nós. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. E até amanhã. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda.